Então a gente trazendo aqui o cantor Bel Oliver da Calcinha Preta, explicando porque não participou do show em Goiás, justamente na volta do Daniel Dial, o Bel Oliver não fez esse show e ele explica o motivo gente, problema também nas cordas vocais, a voz acabou, ele disse que estava praticamente sem voz, explica o motivo, mas graças a Deus, hoje ele já deu a notícia melhor, já retornou aos palcos, confere aí, beleza? Mas antes, se você não for inscrito aqui no canal, já vai se inscrevendo e saiu de olho no seu story, tudo sobre o seu artista favorito, sim, bora para o vídeo. Bom dia, bom dia meu povo, passando aqui, para desejar um ótimo dia para você, e para fazer uma pergunta, que agradeceu a Deus, agradeceu a Deus por mais um dia de vida? Não? Se não, faça isso já. A gente tem mania de sempre programar as coisas, mas a nossa vida está nas mãos do Senhor, né? Só Ele que sabe, tempo determinado para tudo. Então vamos contemplar e agradecer, sempre que a gente acorda pela manhã, a gente tem que falar, obrigado Senhor por mais um dia de vida, uma oportunidade de ser uma pessoa melhor, é isso que eu busco, sempre ser uma pessoa melhor, né? Que o nome dEle cresça cada dia mais, que o nosso diminua, porque Ele é o único digno de toda honra e toda glória, amém? Bom dia. E hoje eu estou feliz, estou feliz porque estou começando a sentir minha voz de volta, como eu falei, no show de corrente foi um show incrível, lindo demais, o cara aqui deixa o meu beijo, a galera de corrente, o pessoal é animado, cantou do início ao fim, mas eu tenho alergia à poeira, e aí tinha um barro vermelho, eu inalei muito, quando acabou o show, fiz o show normal, quando acabou eu estava muito afônico, eu pensei que tinha sido pelo desgaste, estava cantando só, o dial não tinha voltado ainda, e eu cantando o repertório todo, mas quando foi no outro dia que a gente foi para Goiás, a voz já não estava mais funcionando, e hoje, falando, só em falar, eu estou começando a sentir glória a Deus, a minha voz, estou tomando antibiótico, glória a Deus, minha voz está mais funcionando, e hoje, falando, só em falar, eu estou começando a sentir glória a Deus, a minha voz, estou tomando antibiótico, glória a Deus, minha voz voltando, graças a Deus, Senhor, olha, é ruim, pensa, qual é ruim para um artista, para um cantor, você saber que faz aquilo ali, e a voz não responder, então, só gratidão, Senhor, obrigado, 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 aos pouquinhos ela está, vai ficar do jeito que eu gosto, que vocês também gostam, tá, agora arrumar a bagunça, está uma bagunça o meu quarto aqui, que a gente vai pegar a estrada, galera do meu Ceará, hoje, tem calcinha preta ao vivo, o show não para, graças a Deus, e o Senhor Multiplay, que eu quero fazer 30, 40 shows no mês, porque vocês merecem, não tem coisa mais gostosa no mundo, de que receber esse carinho de vocês, e o show de Codó, o Codó!